Na tarde deste domingo, dia 26 de novembro, após o falecimento de Clériston Pereira na Papuda, uma multidão vai à Avenida Paulista. O pastor Marco Feliciano, ao lado do pastor Silas Malafaia, idealizador do evento, discurso emocionado e multidão grita, fora Xandão. Tem 11 meses que o Brasil está chapordando em uma lama, tem 11 meses que só se fala em miséria neste país, tem 11 meses que nós não suportamos mais o mau cheiro deste governo maldito de esquerda, que não respeita a família, que não respeita a igreja, que não respeita o agronegócio, que não respeita o transporte, que não respeita as pessoas de bem, que não respeita aqueles que têm um pensamento diferente do deles. E nós estamos aqui só para determinar que o Brasil não tem covardes. Os covardes estão drancados, usando as suas mídias sociais para tentar denegrir esse verde e amarelo que está aqui, mas não irão conseguir. A nossa voz não será calada. Eu posso ouvir um grito de glória a Deus aqui no meio da Paulista? Pronto, esse é o grito que mexe com o coração de Deus e a nossa pátria. 88% dela é feita de cristãos, sejam de que segmento for. E nós não aceitaremos que toquem nas nossas crianças, não vão tocar na nossa família, chega de tocar nos nossos patriotas. O nosso querido Clérison foi o primeiro e quero ter certeza que será o último marge. Não aceitamos que mais ninguém morra nesse país. O STF tem que ter consciência de que quem pode fazer qualquer mudança no nosso país é quem tem voto. O STF não tem voto. Onze homens não podem determinar o destino de uma nação. Eu tenho aqui representantes, milhares deles. São Paulo é a força pungente do nosso país, com respeito a todos os outros estados. Mas aqui estão aqueles que acreditam em mudança de verdade. Que o STF coloque a mão na consciência. Não são todos, mas tem alguns ali que não pensam que são Deus. Tem certeza que são Deus. E isso vai cair por terra. A Bíblia Sagrada, senador Magno Malta, diz assim, que a arrogância precede a queda. A arrogância precede a ruína. Vamos viver para ver isso acontecer. Repito, a nossa bandeira jamais será vermelha. E quem diz que a direita não tem líderes, olha aqui o pastor Malafaia, quem eu quero aqui fazer uma deferência. Estamos aqui porque ele foi para as mídias sociais e convocou a gente. Nós temos liderança sim. Nós temos pessoas que acreditam. E não importa a religião má, Deus seu. O que estamos aqui são de patriotas que acreditam de fato nessa grande revolução. Patriotas, não vamos aceitar que mais nenhuma gota de sangue seja derramada daqueles que estão lá na papuda. O senador Magno Malta é um dos pais daqueles presos na papuda. Todos os dias almoçando lá. Tanto no departamento feminino como masculino. Todos os dias nós choramos com as histórias que ele trouxe. Estivemos com o Alexandre de Moraes pessoalmente. Não há um pingo de empatia. Não há um pingo de sensibilidade no coração dele. Então que ele entenda, ao observar a Paulista Verde Amarelo, que nós não iremos recuar um passo atrás. A nossa bandeira jamais será vermelha. Por Clérison, pelos patriotas que estão presos pelo Brasil. Fora o Senhor! 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 Fora o Senhor!